Opa, e aí galera, tudo tranquilo por aí? Aqui é o Rick, como é que vocês estão aí? Tudo a pampa? Tudo suave? Então, bora continuar nossa aventura aqui em Sekiro, Shadows Die Twice Temos algumas coisas pra gente fazer aqui Então bora dar sequência aqui, a gente parou aqui nessa parte de dentro do castelo Então bora dar sequência agora Hum, que maravilha, semente de cabaça Olha que ótimo Tá, então vamos lá Nós já podemos aprimorar nossos atributos físicos, né? Agora a gente dá mais ataque físico Maravilha Aprimorar ataque a gente não tem Adquirir habilidade Nós temos um Vamos colocar esse ponto aqui Pra gente abrir Água fluente Reduz a quantidade de dano à postura quando atacado por inimigo com espada Recupera a postura após um golpe mortal O estilo a China também Ok Ah, beleza Então vamos continuar aqui Ataque prostético subsequente Perfeito Ataques especiais com espada podem ser realizadas após usar ferramenta prostética R2 é usar ferramenta prostética R1 imediatamente após usar Ataque subsequente Ou seja, a gente joga uma shuriken e já usa espada Comandos para ataques subsequentes podem ser vistos no menu de equipamentos Certo Galera, esse lugar aqui, ele é ótimo pra farmar Eu matei muito esse tiozinho daqui, ó Muito mesmo Bom, agora eu vacilei, né Mas vamos lá Nossa, ele deu o timão de ataque Sem o que eu quisesse Tá, tudo bem Não, não vai, não vai não Se liga tiozão Esse tiozinho aqui dá muito XP pra gente Então dá pra gente upar bastante aqui nessa área Vou mostrar qual que é o esquema aqui que eu costumava fazer, certo Vou resetar É importante que a gente quebre esses tagumes aqui Porque a gente quebrando esses tagumes Ó, isso tudo aqui faz barulho, tá vendo Então a gente limpa tudo Certo E se liga como é que funciona Você vem aqui Esse é o melhor lugar pra gente vir no jogo A primeira vez pra upar Nossa, mas eu vim aqui demais, ó Se liga, se agacha Trava a mira no tiozinho E pega Aqui é ótimo pra pegar pastilha E confete divino Aí se liga Aquele tiozinho vai vir lá, ó Trava a mira nele E vai Deixa ele ficar de costas, certo? Pega ele aqui Ó lá, ó Já travou na tiazinha lá, ó Já pega a tiazinha Certo? Vem na moral E já pega o brotherzão aqui, ó Já era, galera É isso Esse é o farming perfeito Vocês fazem isso daqui Vocês vão pegar Muita pastilha Muito confete divino Certo? E uma boa grana E XP Certo? Vou fazer mais uma vez Só pra vocês verem Como que é Seguinte Se agachou Travou a mira no tiozinho Levou Certo? Isso aqui Dá pra encher muito De confete divino Isso aqui é infinito Esse farm aqui Isso aqui é Funsoft Eu não corrigio Então Confete E pastilha Nossa Você vai pegar muito aqui Muito Ó Você tem que esperar Tiazinha Passar do meio da ponte Se não ela vê E começa a delurar a gente Beleza E Show É isso Certo, galera Mas não vou ficar fazendo isso Toda hora não Porque a gente tem mais O que fazer aqui, né Então Vamos dar continuidade aqui Ó Tem dois tiozinhos ali, ó Certo? E atrás dele Deles Tem um aparelho secreto ali Certo? Eu vou tentar pegar um Toma Toma Ô caramba Nossa Não foi o Shimonji Caramba Então toma Nossa Não tá indo, cara Não, não vai não Tá achando o que, tiozinho? Tchau Então é o seguinte, ó Açúcar Acu Tem mais um item aqui pro canto? Não tinha? Não Ah, tá aqui Sucata de ferro Perfeito E olha aqui, galera Encosta na parede E voilá Temos Um caixote aqui Não sei se é semente de cabaça Ou conta de oração Ótimo Conta de oração Bolsa de moeda leve Perfeito Aqui também é um bom lugar pra gente se esconder Quando os inimigos veem a gente Certo Então aqui é o seguinte agora A gente sobe aqui E aí aqui tem um esquema Vamos ver se eu consigo fazer A gente primeiro pega o tio daqui Pra depois pegar o tio de lá E atrás Tem uma tiazinha Certo? Então vamos lá Eu primeiro pego ele Não foco nesse tio aqui Eu foco na tiazinha lá, ó Oh, caramba Cadê o tiozinha? Esquece o tio Abre a porta Tá vendo que a gente não tá tomando dano? Agora a gente pega ele Deixa eu ver Ok Pode vir Pode vir, tiozinho Ótimo Otários Fiquem aí Tem mais o que fazer da minha vida Então a gente vem aqui, ó Certo? Veio aqui Temos mais um ídolo aqui Maravilha Repousar Perfeito Mas Nós não viremos aqui ainda Temos um miniboss pra enfrentar aqui Mas nós não vamos enfrentar agora Porque na verdade Opa Vamos ver o que temos aqui então Pera lá Ehmado A gente tem um nome de rio. Sim. Mas... Eu... Eu... Eu não acho que é um nome de rio. Eu não acho que é um nome de rio. Pois é. E não é mesmo não, viu? A galerinha lá do templo sem pôr tá... vacilando. Tá. Então temos algumas coisas pra fazer aqui. A gente vai dar uns miguezão aqui. Na verdade... Eu vou correr aqui? Vambora. Por quê? O que a gente tem que fazer aqui é vir aqui agora. Perfeito. E... É aqui que tá o nosso prêmio. Certo? Cadê? Ué, ninguém desceu? Aqui. Ótimo. Então temos eles aqui. E temos ali, ó. O que a gente faz? A gente pega primeiro aquele ali, ó. A gente não recebe dano por queda. Certo? Tá. Vambora. Já pega um aqui. Pega o outro. Ô caramba. Tchau. Ah, tá. O Ovo só estará aqui na segunda parte, então. Melhor ainda. Tchau. Adeus. Fígado de enguia. Esse item aqui, ele serve pra gente se recuperar de ataque de raio. Sabimaru. Mais uma arma prostética pra gente. Ok. Vamos lá, então, abrir o portão. Que é o atalho, né? Eu achava que aqui tinha um mogro. Mas aparentemente não é agora. Mas também tudo bem. Tranquilo. Acredito que seja na segunda parte. Antes de nós subirmos, temos algumas coisas pra fazer aqui embaixo. Vamos pegar tudo que tem pra pegar aqui. A gente ainda tem que ir na senhorita Emma colocar mais semente de cabaça pra gente. Beleza. Então, agora a gente chegou em áreas novas aqui do jogo, galera. Se liga ali, ó. Quando aquele tiozinho perguntou, pergunte o que que os cavaleiros, né? Os soldados de a China estão precisando. Era com esses cairinhas aqui que a gente teria que conversar. Tem, aliás, que eu vi a conversa deles. Então, vamos lá. Primeiro a gente vem aqui. Aqui. Certo. Vamos lá. Adeus. Ok. Muito obrigado. Não. Muito obrigado. Oh, caramba. Se liga, tiozinho. Presta atenção. Mas, rapaz... Ok. Então, agora, bora chegar aqui bem de quebradinha. Bora ouvir a conversa desses tiozinhos aqui. Ok. 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 Sim, é claro que você tem que comer, mas você também tem que estar com a paz do que o Senhor e o Senhor. É isso que você tem que continuar com isso. Sim, por isso que você tem que estar com os inimigos. Então é isso aí, é de sal que eles precisam, certo, então temos aqui, temos coisas novas pra fazer, temos o NPC pra trocar ideia, gota de sangue do dragão, tá, vamos comungar com esse ídolo, vamos lá na senhorita Ema, e aí a gente já volta aqui, locais importantes, templo de lapidado, acho que dá pra fazer uma upgrade aí de repente de alguma ferramenta prostética, e aí já fica tudo no grau, tá, vamos falar aqui com a senhorita Ema então, né, o que é? Núirin no e o domi, e o kizashi que lhe tem, que não pode estar, que não há no e o domi? Núirin no e o domi, eu me ouvi, eu ouvi doutor do dragão, eu ouvi e o domi, eu ouvi o domi, eu ouvi, 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 eu, eu. Se você quiser, se você quiser o seu nome, se você quiser. Se você quiser, se você quiser... Sim, vamos lá para o seu nome. O que é o homem? Entregar a semente de cabaça. Tem mais uma? Não. Então... Agora ela fala com o escultor. Prótesis Shinobi. Vamos lá. A Sabimaru. Eu nunca usei essa espada para nada. Opa! Então nós temos a lança, nós temos o machado. Eu vou melhorar a lança. Porque a lança vai liberar... Não, espera aí. É, a lança vai liberar a Shuriken que a gente precisa. Precisa de 600? Já vou pegar isso aqui agora. Tá, deixa eu pegar a bolsinha aqui. Ok. Perfeito. Maravilha. Certo. Upgrades dados. Agora bora continuar o castelo. Mas antes... Hum... Vamos para abrasões espirituais, né? Ok. Vamos lá então naquela área onde a gente estava agora há pouco. Não. Castelo da China. Túmulo antigo. É... Túmulo antigo. Perfeito. Galera, deixa um like aí, hein? Deixa um like. Ajuda a nós aí. Curtam, comentem. Diga o que vocês estão achando aí. Eu aceito dicas também. Indicações de jogos para a gente fazer gameplay. Aceito doações também. Eu sempre irei falar sobre a pessoa que está me doando o jogo para fazer gameplay. Isso é bem legal. Isso ajuda bastante. Ok. Açúcar de gachim. Se liga, tem um tiozão ali com canhão. Certo? O que a gente faz? A gente vem aqui de cantinho. Vem para cá. Vem aqui para o canto. Certo? E a gente vem em cima. Vem em cima. Vem em cima. É. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É um cara de gachim. É um cara de gachim. É um cara de gachim. Mas, a gente está passando aqui, não é? Não é? Não é? Não é? É um cara de gachim. Não é? Não é? Não é? O papo está bom aí, mas vocês estão vacilando em serviço, galerinha. Então, vamos tentar trabalhar aí, né? Beleza? Cara, uma das imagens mais bonitas que eu acho nesse jogo é daqui, ó. Eu já tirei um print daqui uma vez. Mas olha que bonito. Claro que depois o pôr do sol vai aumentando. Aliás, vai descendo o sol, né? E o céu vai ficando mais alaranjado. Mas, cara. Cara. Fala sério. É muito bonito isso aqui, cara. Muito bonito mesmo. Eu pago pau. Ok. Agora a gente tem que pegar o outro tiozinho lá daquela... Daquela outra torre ali, ó. Bora lá. Sem que ele nos veja. Vamos tentar... Cair ali. Por cima, né? Ótimo. Aí a gente fica... Aqui. E... Adeus, tiozão. Passar dentro. Passar dentro. Esse tiozinho sozinho moscando aqui. Tá fazendo aí, tiozão. Adeus. Certo. Vamos pegar esse aqui agora. Adeus. Agora tem esse tiozinho daqui. Adeus. Ah. Esqueci desse palhaço aqui. Toma. Ele nem tá vendo a gente. Tá longe pra caramba. Tá. Vamos pegar os itens daqui. Beleza. Eu acho que daqui a gente já consegue subir lá pro castelo. Que eu acho que não vai ficar faltando mais nada. Vamos pegar esse tiozinho aqui moscando. Aqui mais pra frente no jogo teremos... Uma conexão de área. Certo? Ali, ó. Deixa eu pegar o monóculo aqui. Fazer igual a Bloodborne. Vou deixar sempre no último item aqui. O monóculo. Monocolor de Noitibor. Se liga ali. Era onde a gente enfrentou... Aquele primeiro miniboss depois do ogro. E descendo ali, ó. A gente já vai pro caminho da cobra. Certo? Bom. Área limpa. Será que a gente pegou tudo daqui? Eu acho que é só isso aqui mesmo, né? Pólvora negra. Perfeito. E aí eles vão colocar uma ponte aqui depois e a gente consegue chegar pra lá. Mas isso é bem mais pra frente no jogo. Bem mais pra frente. Tá. Agora vamos falar com o texugo aqui, né? O texugo que... Nos dará um dos itens mais úteis do jogo. Que será o guarda-chuva. A Umbrella. Parece que... Você falou comiconos. Por isso... É isso aí, mas... E eu não pare unas serias de eixo... É muito komm collector que atleta do hom 살. Vou explicar. É... Lembrado. O pause sem conta da obra, né? O que... Seria algumas coisas. Sejenbands que reasonam, é uma emoção. Opa... É isso aí. Beleza, vamos comprar O que a gente vai precisar aqui? Fortaleza de ferro e golpe mortal Hum, vamos precisar de 2.800, cara Tá, pera lá então 2.800, né? Vamos usar todas as bolsas Nossa, tô só com 150 Que maravilha Eu só preciso De início Do chapéu Perfeito Aliás, da fortaleza de ferro ali Fortaleza de ferro Um leque de ferro feito no oeste Pode ser usado na prótese shinobi Como ferramenta prostética Aqueles experientes com leques de ferro Conseguem repelir Flechas e até mesmo bala com eles Passado por diversas gerações do clã dos assassinos Que servem no tempo sem pôl Você será Não seria surpresa se o próximo dono dele Considerasse seu peso inconveniente Golpe mortal antiaéreo Compendio sobre artes marciais shinobi Golpe mortal antiaéreo A habilidade é desbloqueada ao adquirir este item Uma técnica útil ao shinobi Que não se prende ao solo durante o combate Salte em direção ao oponente Exposto no ar E o golpei Matando Antes que ele toque no chão Só item bom, cara A gente não vai conseguir pegar tudo agora Essa mordida forte É pra gente forjar a nossa morte Mas na verdade Isso que não vai ter nossa Não vai ter muita utilidade pra gente agora Tá Então Bora Temos muito mais áreas pra explorar ainda Mas agora a gente vai pra dentro do castelo, certo? Vamos viajar lá pro castelo De a China Eu não sei se eu vou pro Dojo Eu vou pra Anticâmara Que daqui a gente vê o que a gente faz ali pra cima Eu vou tentar um negócio aqui Tá, deixa eu repousar Mesmo esquema aqui, galera Aquele tiozinho lá A gente vem na moral aqui Se agacha Ó lá Ele tá ali Já pega ele por trás Um grande abraço Não vacila não Vamos quebrar tudo isso aqui Só por garantia E bora continuar aqui com Eu vou fazer o farm mais uma vez Porque é caminho E é sempre bom pra gente pegar confete divino Confete divino Estes que são muito úteis Pra gente enfrentar alguns mini bosses Show Perfeito Tá, então antes de nós subirmos Pro boss lá em cima A gente tem que enfrentar um mini boss E esse mini boss São dois na verdade, né? Ah, é verdade São dois Então o que eu vou fazer? Eu vou dar uma carreira E vou me esconder Vocês vão entender daqui a pouco Adeus pra vocês Ô caramba E é aqui, ó A gente foge Certo? E vem aqui pra cima Beleza? Carta de Ixin Uma nota deixada por Ixin Na torre de vigia Talvez Ema saiba do seu paradeiro Querida Ema O portão do castelo de Ixin Se tornou barulhento Com o som de passos apressados O Tengu cuidará dos ratos Não se preocupe Ixin Ou seja O Tengu É o Ixin A China Tá Será que dá pra pegar o item Que fica aqui no canto? Ah, o item ainda não apareceu, né? Não, não apareceu Tranquilo Não, beleza Então é o seguinte Bora tentar pegar Esse mini boss Aqui por trás Certo? Bom, se não der A gente Vai de novo E tenta pegar pela frente mesmo Deixa eu equipar Com tudo que tem Pra equipar aqui É a cinza Punhado de cinza, né? Ah, confete divino Sim Hum Punhado de cinza E eu vou pegar Um açúcar água aqui Não, eu não vou pegar açúcar água Eu só vou mudar o Corte de redemoinho Que com confete divino A gente consegue dar dano Nesse mini boss Ele tá bem aqui, ó Vamos lá Deixa eu dar a volta aqui Por baixo Cadê a entrada? Ah, tá ali Perfeito Eu nunca consegui pegar ele De costas Mas Quem sabe Uma hora a gente consegue Eu vou tentar Deixa eu pegar o O açúcar De gachim Tá Deixa eu já preparar Aqui Será que eu conseguiria Pegar ele por trás? Ah, não dá É, tudo bem Vai Nossa Vacilo, cara Ele não é difícil Tá Eu aqui mosquei mesmo Ele tem um esquema Que é muito fácil De pegar Vamos lá Então é o seguinte Joga o punhado nele E é isso Só isso aí Ô louco Ah, fala sério Tiozão Bora É só isso aqui Adeus Nossa Sacanagem Primeira já foi Grande abraço aí Toma Continua Você pode usar Bombinha Robert Depois Ai Que vacilo Ai Caramba Vamos lá É uma coisa Vem aqui pro canto Jogou Fala sério Vou tomar uma distância Dele aqui Agora Eu preciso da pastilha Pra me recuperar Olha pra isso Cara Fala sério Você acha que você Tá arrasando Aí Deixa eu vir aqui pro canto De novo Ah velho Fala sério Mano Ai Que câmera Zoada Viu Ok Tudo bem A gente tá com Bastante item Útil Aqui Esse tiozinho Nem é difícil Na verdade Eita Espalhou uma praga Do dragão Escutou Foi Infectado Ele fala a mesma coisa No começo do jogo Essência da praga Escultor Em algum lugar Uma tosse dolorida Soa continuamente O homem que tosse Está esculpindo Estátuas Do Buda Com zelo Para evitar ser consumido Pelas chamas crescentes Possuindo este item Suas chamas De receber Suas chances de receber Auxílio Ocultos Serão menores Novo mascate Praga do dragão Vamos falar com ele aqui Doした Doした Ok Vamos falar com ele então Novo E aí Então o que a gente precisa? Pegar uma amostra de sangue Tá, a gente precisa pegar de uma amostra de sangue Pra poder entregar pra senhorita Emma Pra ela fazer a pesquisa, né? O que a gente vai fazer, galera? Vamos voltar lá pro... O castelo de Ashina Vamos parar aqui na frente daquele boss Certo? E aí a gente continua a partir dali Senão essa gameplay fica muito prolongada E aí pode ser que a gente acabe perdendo alguma coisa Certo, galera? Não dá pra entender o load desse jogo Às vezes demora Às vezes é rápido Bom, enfim É isso aí, galera Espero que vocês estejam gostando aí A gente se vê na próxima gameplay, certo? Grande abraço a todos aí E até mais